Salve galera, beleza? Venho de volta com mais um vídeo E hoje com um unboxing especial pra Kombi Comprei uma peça essencial Que faltava pra deixar ela com cara de Kombi Corujinha Comprei pelo Facebook De um rapaz que tava vendendo lá Comprei semana passada Chegou hoje Dia 30 de abril E vou tá abrindo aqui com vocês agora Fazendo esse unboxing Filma mais, chega mais perto É uma peça galera Que faz a Kombi Corujinha Fica com cara de Kombi Corujinha Eu espero que seja a peça mesmo que eu adquirir Paguei um preço razoavelmente barato E é isso Comprei de um rapaz pelo Facebook Nem conheci nem nada Foi na confiança mesmo Tá bem embalado Bem embalado Chegou Galera Tá aí Aí galera Essas peças mesmo As verdadeiras As peças mais bala que tem Isso aqui galera É Pra quem não sabe Isso aqui chama Puleiro Isso aqui vai no paraxope traseiro Da Kombi Corujinha É Fica uma peça difícil de ser achada O pessoal tudo tira das Kombi Desse puleiro Traseiro das Kombi Ela fica assim lá E Rapaz É difícil achar isso aqui Vamos lá na Kombi Que eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Aqui pessoal Que tá comigo a peça Tem que montar ela mais certinho Quando montar ela ainda certinho Mas é assim que vai aqui Vai nesse naipe Você encaixa ela aqui Vai nesse parafuso Bate uma solta Então Ela vai ficar assim Caiu Ficou bem bosta mas é assim Deixa eu colocar o outro Tô louquinho Desiste filho É mas é assim que vai ficar Entendeu Então agora é só Dar um talento aí Colocar um parafusão Passante E pão no gato Depois bater uma soldinha Beleza galera É nóis Tchau 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 Tchau